O que é isso? O coração bateu asas e voou Bateu asas e voou Bateu asas e voou Bateu asas e voou O chumbo e o samponeio Seu cojinho me acordou, tava sonhando O meu amor vem na hora do beijo da paixão Voou a cena da emoção Vem na hora do beijo da paixão Voou a cena da emoção Unha poranga violão Dona do meu coração Bateu asas e voou 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 O canário cantou Na bovieira da minha casa O canário fez um rio Na bovieira da minha casa O canário cantou Fez um rio Na bovieira da minha casa Lá vem em rio Bateu asas e voou Bateu asas e voou Bateu asas e voou O canário cantou Na bovieira da minha casa O canário fez um rio Na bovieira da minha casa O canário fez um vinho Na fomineira da minha casa O canário cantou Um vinho Na fomineira da minha casa Lá vem de riba num cantinho Na fomineira da minha casa O canário cantou Na fomineira da minha casa O canário Forró Brasil Sem Fronteiras Se você está ligadinho aqui na sua tropical AM830 com o programa Forró Brasil Sem Fronteiras E essa música É do Nélio Torre Na fomineira da minha casa Que nós fizemos a semana passada O Cavalo Marinho da Paraíba Lá no Carnaval de Cultura Na Praça do Lido em Copacabana E foi lindo demais Muito bonito E lá tinha vários grupos Da Bolívia, da Colômbia Legal demais Um festival internacional de cultura Lá na Praça do Lido Com a Sonia Son Foi bonito demais Se você está ligado aqui na sua tropical AM E a outra música Foi uma música Que foi dedicada A linda, linda Lá de Palmares Alô linda Aquele abração Bom dia Bom dia O Cavalo Marinho O Caboclo Tudo bem meu camarada É, tudo jóia E como é que está Maré? Está tudo bem, graças a Deus É, quem está falando é o Tião? Claro que é Fala aí Tião, tudo bem? Daqui a pouco nós estaremos lá em Niterói fazendo aquele arruaça danada Está todo mundo ligadinho Está todo mundo convidado para chegar lá e fazer a festa com a gente, né? Com certeza É isso aí Tião Tá bom, e cadê Cris? Não, a Cris não vem hoje não Hoje estou sozinho levando aqui o programa Não, mas o couro come e ninguém vê Tá bom, vem cá Vem que o seu Lourival está na lista Tá, tá Ele provavelmente vai hoje Está legal? Tá bom Então está legal Então o Tião Hoje a gente está bem aceleradinho A gente agradece muito a sua participação Um beijo no teu coração Aí da tua família E daqui a pouco nós estaremos Juntinho lá no encontro E acordes e acorde Aquele abração meu amigo Tião Tá bom trabalho Valeu meu filho Fica na paz Um beijão no teu coração Até daqui a pouco meu filho É isso aí Você está ligado aqui na sua Tropical AM 830 Muito obrigado pela sua companhia Bom dia Bom dia, moleque Tudo bom Opa, quem está falando? Bené Ô Bené Fala aí Bené E como é que está as coisas, dona Bené? Animada Não sei como me renovar, mas... Vamos hoje lá no Acordes e Acorde Lá na... Na rua Padre Anchieta número 56 No Sesc de Niterói Vai lá é muito legal Espaço do dia legal demais Não paga nada para entrar Também para não sair É... Só chega lá Se tu tiver um tempinho Passa lá, nega É, vamos ver Porque hoje tem o aniversário do nosso amigo Carlos Alberto, né? Ah, hoje é o aniversário de Carlos Alberto, né? É... Aquele abração para Carlos Alberto Ele ligou Terminou de ligar agora Eu vim falando, olha, que Deus deu muitos anos de vida a ele Que ele... Ela é uma pessoa muito querida Gosto do dia da família dele E que Deus abençoe ele Entendeu? Manda aí um beijão Um beijão grande para ele E logo mais do lado E... E deu um abraço bem grande Um beijo na Cris, viu? Valeu, minha querida Estou ouvindo saudade de você E mandou um abraço para o Margot Tá bom, valeu Aquele abração para a dona Margot Valeu, Bené Hoje a gente está meio aceleradinha aqui Que eu cheguei É... Teve uma batida aqui Eu cheguei um pouquinho fora da hora E nós estamos tocando Botando quente Muito obrigado pela sua companhia, tá, Bené? Um beijo no teu coração, minha filha Valeu, minha filha Um cheiro aí para você Bom dia Bom dia, meu rei Como é que está você? A linda de Palmares Oi, linda Toquei para você Montanha-Rusa, ouviu? Eu escutei você falar do meu nome aí agora E daí, linda Como é que está as coisas, linda? Quando eu estou bem, graças a Deus Isso que é bom Dá um beijão no teu coração aí, linda Para o teu pessoal Valeu Muito obrigado, linda Essa é a linda Valeu Essa é a linda de Palmares Valeu, linda Um beijo no teu coração Nós vamos ficar com mais duas lutas aí para você E vamos embora Porque a hora Bota Quente chega junto, né? Com a gente Não é fácil não Nós vamos Procurando o Ninho Que é a música do Ioki, né? Do acordeon Canta Ioka E Adolfinho Bem-vindos do Choro Valeu Nas carrapetas Nosso Gilberto Agradecimentos do Choro Agradecimentos do Choro